delicadamente na maca, fazendo a estabilização da perna, da cervical, para conseguir levá-la para o hospital e prestar um socorro mais adequado do que esse que pode ser feito ali no meio da rua. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações, amigos. E eu agradeço ao Garavine pela presença aqui no nosso jornal, agradeço mesmo por estar aqui com a gente, por fazer essa prestação de serviço em Garavine. A gente continua acompanhando a situação e reforça a possibilidade de você que está em casa. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com outras informações. Amigos, voltamos já. Chega mais. Tem algumas ideias que parecem boas. Eu sou Felipe Malta, o Primeiro Impacto está de volta, 6 horas e 38 minutos. Obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente segue em frente com o noticiário. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 15 suspeitos de integrarem a maior milícia do Rio de Janeiro. Não podemos naturalizar que, por exemplo, uma mulher...